Santo Espírito Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara Esperança viva Tua presença Eu provei-me O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar este lugar Vem inundar este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundar este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Sermos inundados por Tua glória, Senhor Amém!